Vamos lá, o Moisés já tá com a gente aqui agora, tá aqui na tela do Balanço Geral pra trazer atualizações, né? Tem números novos aí da Defesa Civil e tem novidades também em relação à pandemia do coronavírus aqui em Blumenau. Diga lá, Moisés. Tem sim, boa tarde pra você, Rodrigo, pra todos que estão aqui conosco no Balanço Geral de Blumenau. A gente tem números atualizados, sim, por exemplo, mais ou menos 230 foi o número de atendimentos aqui no município até o momento, né? Até esta tarde de quinta-feira, 109 quedas de árvores, 57 destelhamentos. Bastante gente aí que teve um prejuízo enorme, como a gente mostrou ontem, durante todo o Balanço Geral, casas tendo telhados completamente removidos pela força do vento. E ainda mais 62, 61 instituições de ensino aqui do município de Blumenau também foram afetadas com a força deste temporal que assolou todo o estado de Santa Catarina. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui ao vivo com o prefeito Mário Ildebrand, sobre a situação do município, que ele vai atualizar todos os dados e dar um parecer de como que está a situação aqui de Blumenau. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, Donubio, obrigado aí pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto, que também se abateu sobre a cidade de Blumenau, se abateu sobre todo o estado de Santa Catarina, algumas cidades com situação de emergência decretadas, outras situação de calamidade decretadas. E aí é mais um desafio no meio da pandemia no qual nós estamos passando. Mas a cidade de Blumenau, graças a Deus, tem uma estrutura de defesa civil extremamente organizada. Aqui eu quero referenciar o secretário-ministrino a toda a sua equipe, que já no momento seguinte já saiu para a rua, já começou a fazer levantamento, acompanhamento. E as nossas secretarias também, de certo modo, já estão estruturadas para atender situações emergenciais. E nesse caso, já temos os levantamentos finalizados em algumas áreas, outras, pelo volume, demoramos um pouco mais para fazer esse levantamento. Pegando aqui, por exemplo, a educação, tivemos mais de 60 unidades atingidas. Então, até a gente ter um levantamento mais próximo do valor, vamos só chegar no final do dia. Em outras áreas, já temos alguns valores estabelecidos. A assistência social foi com o nosso abrigo, que é a antiga ABAM, foi atingido. E provavelmente uma parte dela vai ser, inclusive, interditada definitivamente. Tivemos uma reunião hoje de manhã com a assistência social, tratando disso e de uma outra ação complementar também, que é o atendimento das famílias de baixa renda. Já determinei que a Secretaria de Assistência Social, através dos relatórios encaminhados da Defesa Civil, se houver família em dificuldade financeira dentro dos critérios legais, que aí vem do governo federal, inclusive, e das nossas leis municipais, seja repassado um valor de até R$ 500 para essas famílias, para poder auxiliá-las no restabelecimento da cobertura de sua casa. Então, essa é uma decisão hoje de uma reunião às 9h30 da manhã no gabinete. E nas outras áreas, vamos fazer o levantamento? E aqui, é bem provável que tenhamos a assinatura hoje à tarde do decreto de situação de emergência na cidade de Blumenau. E se houver na live hoje, às 18h45, estaremos passando essa informação também. Ainda não temos o fechamento global dos valores, mas até aqui as informações passadas pela Secretaria, e você resumiu aqui os dados, nos dão essa condição. Prefeito, mudando um pouco de assunto, a partir de amanhã, prefeito, em relação às máscaras aqui, vamos falar de coronavírus agora, em relação à utilização das máscaras. Amanhã, então, quem for pego, por exemplo, nas ruas sem máscara, está sujeito a uma penalização. Como é que vai funcionar esse novo decreto? Então, eu tenho dito sempre que a grande vitória nossa será pela conscientização. Estamos já desde o dia 20 de abril, se não me engano, quando foi decretada a obrigatoriedade dos de máscara, falando sobre essa questão. Infelizmente, um pequeno número de pessoas não compreendeu esse recado. Então, nós definimos, via orientação, inclusive, da equipe técnica que nós temos, para que seja aplicada a questão da multa das máscaras. E hoje, acabamos de ter uma reunião aqui, onde a equipe, inclusive, sugeriu que o valor seja de R$ 200,00. Vocês estão sabendo aqui, inclusive, de primeira mão, o valor dessa multa para a cidade de Blumenau. Mas, volto a dizer, nosso objetivo não é multar. O que nós vamos fazer? A orientação é a seguinte. Vamos pegar você como exemplo aqui, Moisés. Você é abordado, está sem máscara. Pode ter esquecido. Eu já me peguei entrando no carro sem a máscara. Tinha que voltar para dentro de casa e colocar. Então, vai ser orientado. Ah, eu tenho a máscara. Então, você põe a máscara. Eu esqueci a máscara. O fiscal vai te dar uma máscara, inclusive. Está aqui, nós temos máscara, queremos dar máscara para o cidadão. Ah, eu não vou usar máscara. Eu me nego a usar máscara. Então, neste caso, neste caso só, é que a gente vai, a partir do momento que as pessoas se negarem a usar máscara. Porque o foco aqui não é multar, é simplesmente conscientizar as pessoas da importância disso. Porque é um gesto de amor para comigo, para com a minha família e para com o próximo, que, neste momento, o Covid é uma luta de todos nós. Prefeito, como é que vai funcionar, então, essa orientação, essa fiscalização? Os agentes da Guarda Municipal vão fazer todo esse processo. Como é que vai funcionar? Quem é que vai fiscalizar? A priori, a fiscalização vai ser feita por essa mesma equipe que está já fazendo monitoramento dos bares, restaurantes, mercados, ampliada. Estamos discutindo a ampliação dessa equipe, né? E é uma multa sanitária. Então, é a equipe da vigilância que tem que fazer essa multa e que vai reestruturar essa ação em relação a essa questão também. Tá certo. Prefeito, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, ao vivo, do gabinete da Prefeitura de Blumenau. Tá então, né, Rodrigo? Em relação às máscaras, a Prefeitura vai ceder uma máscara. Se o cidadão, mesmo assim, se recusar a utilizar a máscara em locais públicos, aí sim, pode ser sujeito à aplicação de uma multa que o prefeito acabou de largar em primeira mão, aqui no Balanço Geral, no valor de R$ 200. Volto contigo aí, Rodrigo. Tomara que não seja necessária a aplicação dessas multas para que o pessoal use a máscara, que está todo mundo cansado de saber da importância, da necessidade da utilização. Obrigado, Moisés, ao vivo aqui com a gente. Já o Moisés Stucker volta, hein? Ao vivo, sempre aqui no Balanço Geral, atualizando aí as informações. Então, Blumenau vai decretar, deve decretar agora à tarde, né, situação de emergência. Estão contabilizando os estragos aí do temporal, né? Os números ainda estão sendo avaliados aí pela Defesa Civil, secretarias da Prefeitura aqui envolvidas, e a questão da multa aí por máscaras, né? A partir de amanhã deve começar a valer essa nova medida, e R$ 200 será o valor que a Prefeitura, o prefeito acabou de passar ao vivo aqui para a gente no Balanço Geral.